Eu diria que nenhuma geração antes da nossa ficou exposta a tantas toxinas de tantos tipos. Então o ar que a gente respira é poluído. Se você for ver, a maquiagem que a gente usa tem ingredientes tóxicos, a pele é o maior órgão do corpo. Então os cremes, as coisas que a gente coloca no corpo, se elas não forem 100% naturais, aquilo é absorvido pelo corpo e se não é eliminado, está lá em algum lugar. E o nosso corpo tem uma função natural de desintoxicação, mas essa função só entra em ação quando a gente está sem digerir nenhum alimento. Então é durante a noite, quando a gente está de estômago vazio, dormindo, o corpo consegue eliminar a toxina. Do contrário, toda a energia do corpo vai para a digestão. Como a gente está sempre comendo, e comendo talvez biscoitinhos industrializados e coisas com corantes e conservantes e tal, a gente está se intoxicando mais rápido do que a gente consegue eliminar.